Estamos de volta com o programa da comunidade, não se esqueça de participar também pelo nosso WhatsApp 981 16 35 29. Agora preste atenção nesse recado da Unip, subir na vida não é fácil, mas quando você escolhe o caminho certo, é possível superar todos os obstáculos. E na Unip você pode, na Unip você faz a sua graduação num grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil. Estuda com professores qualificados numa estrutura completa e pagando mensalidades a partir de R$ 139. Isso mesmo que você ouviu, mensalidades a partir de R$ 139. É a melhor relação custo-benefício do mercado. As inscrições para o vestibular da Unip são gratuitas e podem ser feitas através do site www.aquivocepode.com.br. Se quiser mais informações, ligue agora mesmo para 0800 725 0045 e tire todas as suas dúvidas. E sabe o melhor de tudo? Na Unip você sabe exatamente quanto vai pagar por todo o curso e termina a sua graduação sem dívidas e preocupações. Pronto para enfrentar todos os desafios do mercado de trabalho. O que você está esperando? Não perca essa oportunidade de mudar de vida. Inscreva-se agora mesmo. Venha para a Unip. Aqui você pode. São 11 horas e 48 minutos. Vamos lá falar de trânsito, vamos lá falar de estacionamento. A gente falou agora dos taxistas e dessa problemática, desse projeto de lei municipal aí. E que eles já estão discordando, já não estão aceitando muito bem. E aí agora vai ser um problema que vai ter que se resolver com a categoria. Mas tem uma outra dificuldade também, que é a questão do sistema Zona Azul. Em agosto ele foi, veio os órgãos públicos dizendo que eles seriam implantados em 90 dias. Pois é, os 90 dias já passaram. E aí, afinal de contas, foi implantado, está funcionando, não está funcionando. O que não está funcionando a gente já sabe, porque a gente não ouviu falar nada de negócio de pagar o Zona Azul e tudo. Mas e aí, como é que está a situação? O repórter Fred Rocha foi às ruas do centro da cidade e vai trazer para a gente as informações na tela. Coloca o Fred. Não é de hoje. Encontrar uma vaga de estacionamento no centro de Manaus é sempre complicado. Por isso, o sistema foi criado para melhorar essa situação. Mas, por enquanto, as melhorias não chegaram por aqui. Em agosto desse ano, a prefeitura assinou um contrato com a empresa responsável pela implantação da primeira parte do projeto. Seriam implantadas 2.100 vagas. Mas, passado esse tempo, apenas algumas vagas foram demarcadas aqui na Avenida 10 de Julho. E o sistema ainda não começou a funcionar. Desde a data da assinatura de concessão com o consórcio Amazônia, 200 flanelinhas que vão trabalhar no Zona Azul precisariam receber treinamento. Eles também deveriam ter assinadas as carteiras de trabalho. Mas isso ainda não aconteceu. Eles falaram que de lá para cá a nossa conversa ia ser estreitada, mas que a gente iria ter um contato para selecionar os 200 trabalhadores, para que eles tivessem treinamento, que principalmente tivessem bem documentado. O prefeito Arthur Neto minimizou o atraso e disse que a situação deve ser resolvida em pouco tempo. O meu secretário da Casa Civil já está em contato com a empresa vencedora da licitação para saber o que houve e convocá-lo aqui. Eu acredito que o atraso é coisa de uns dias, umas semanas, mas a Zona Azul será implantada. Ela é uma necessidade do nosso projeto de surgimento do centro de Manaus. Com o projeto de estacionamento rotativo, cada veículo só poderá ficar três horas em uma mesma vaga. O valor de cada hora será de R$ 2,45. Alguns motoristas, a favor do Zona Azul, reclamam da demora para a implantação do sistema. Eu gostaria que realmente fosse implantado, porque toda e qualquer política pública que venha a favorecer a população, ela é bem-vinda. Se por acaso ela não é implantada, quem perde com isso? A população. Você acha que esse sistema melhoraria aqui? Melhoraria o sistema, mas não está funcionando, né? Mas se botasse em prédio, vai funcionar. Olha, com certeza absoluta melhoraria. Melhoraria desde que os guardadores de carro que hoje estão lá fossem treinados e ninguém perdesse seus empregos. Mais uma vez, todas as vezes que a gente fala aqui de Zona Azul, eu preciso mandar um beijo especial para todo mundo ali da Saldanha Marinho, todo mundo que ficou antes. Quando eu trabalhava na TV Manaus, eu funcionava ali no edifício ainda, nem ali da Saldanha Marinho, que a gente ia lá e eu tinha maior confiança neles, entregava o carro na mão e eles iam, estacionavam o carro. Todo mundo ali, gente do bem, gente tranquila, gente da família praticamente. Só que infelizmente nem todo mundo é assim. Não tem nem todo guardador de carro, é guardador de carro por profissão. Tem guardador de carro que está ali arriscando para ganhar o dinheiro do dia, às vezes até o usuário de torpecente e está ali atrapalhando os pais de família que fizeram da guarda de veículos uma profissão. E são essas pessoas que precisam ser respeitadas, essas pessoas que precisam estar nessa implantação toda, ser treinadas e fazer tudo isso e manter o emprego deles como até hoje estão mantendo. Eu vi ali guardador de carro de muito tempo atrás, mais de 20 anos, conheço há mais 20 anos pelo menos e que ainda trabalha com isso e vai trabalhar com isso, vai passar para os filhos, mas tem que ser respeitado. Agora, é um sistema que precisa sim ser implantado. Eu sou motorista, claro, do meu carro e acho que trazer essa possibilidade de eu estacionar o carro lá e ter essa flexibilidade de encontrar a vaga é imprescindível. Porque muita gente deixa de ir ao centro, deixa de prestigiar as lojas do centro, deixa de frequentar o centro da cidade por causa dessa dificuldade de encontrar vaga de estacionamento. Então, tem que ser implantado sim, a gente espera que o mais rápido possível a prefeitura tome as providências necessárias para forçar a empresa que ganhou a licitação a implantar. Já se passaram 90 dias e só 10 de julho está com alguns pontos ali demarcados e não foi implantada ainda a Zona Azul. 11 horas e 53 minutos. Eu estou querendo descobrir que carro é esse que freia, Ricardinho. Depois tu tenta me dizer, tá? Para a gente descobrir qual é esse carro que está freando. Porque toda vez... É o Fusca? É o Fusca do Ricardinho, né? Porque o Gesiel foi tentar frear, bateu o carro, tá há duas semanas sem carro, coitado, né? Tá pegando até chuva hoje, né, o bichinho, né? Mas vamos lá, 11h53, você que está aí do outro lado, participe conosco do programa da comunidade. 3307-3951 e 3307-3952. Você sabe que todos os dias a gente fala de Sazon, porque Sazon tem 11 sabores, você pode variar e pode repetir. No mês de outubro, nós passamos o mês todo falando da máquina de lavar e trazendo para vocês aí como é que é essa entrega da máquina de lavar e essa festa toda que a gente fez. Olha, a comida estava muito boa, viu? Porque eu fui lá fazer a entrega. E uma das poucas vezes que eu vou para a rua e consigo comer alguma coisa. Sabe, Carlinhos? É quando a gente faz entrega Sazon. Vamos lá, coloca aí a entrega. Eu quero ver de novo a Maria Aquini, a alegria dela que foi a ganhadora da máquina de lavar. Solta no ar! Chegamos! Chegamos à casa da Dona Maria Aquino. Ela vai ganhar agora uma máquina de lavar. Será que ela está sabendo? É essa casa. Oi, Dona Maria Aquino. Toda arrumada, linda! Tudo bem? Tudo bom. E aí, vai ganhar uma máquina de lavar. Está feliz? Muito. Fez comida? Fez. Olha, ela fez comida! Olha só esse cozidão. E aqui, olha, tem macarrão e tem também o arroz. E aqui, uma cesta cheia de temperos Sazon. Melhor que isso aqui, mais uma máquina de lavar, né, Maria? Vida aqui, deixa eu ver. Está quente, né? Calme lá, calme lá. Enquanto eu termino de mastigar, vamos indo lá para fora, porque a máquina tu vai levar, com certeza, porque dá uma delícia. Ainda mandou aquela foto super criativa. Vem comigo, vamos para a Maria, vem. Vem cá, Maria. Vem cá, mãe, ok? Pediu para parar, parou! Vem cá, mãe, por favor, que a mãe veio lá do interior, para poder ver essa entrega do Sazon aqui. Vem cá, vem cá. A Maria Aquino, coloca a foto aí da Maria Aquino. Olha só a foto show de bola que a Maria Aquino mandou para o telefone, para o WhatsApp do Sazon. Olha aí. Essa foto que você está vendo aí foi muito criativa. Agora eu perguntei da Maria Aquino. Como é que você chegou para fazer aquela foto? Em que você se inspirou? Ah, eu lembrei, assim, do interior, né? Que as pessoas fazem muita comida no fogo a lenha, mas nem por isso deixa de ser gostosa, né? Porque usa tempero Sazon. Com certeza. Sempre usam. Aí eu aproveitei, não saiu tão bem, mas... Saiu ótima, porque você ganhou. Com certeza. O objetivo era esse, foi conquistado, né? Como é que é o nome da tua mãe? Francilene. Dona Francilene veio de onde? Curari. Veio do Curari, só para acompanhar a entrega da Maria Aquino. Com certeza. Agora eles queriam mandar beijo para quem? O avô Oscar. Olha, seu Oscar. Um beijo, peixinho, coração explode para o senhor, viu, seu Oscar? Agora as tuas vizinhas também vão ganhar. Cadê a vizinha? Vamos lá com a tua vizinha. Quem é a tua vizinha ali da direita? Aê, Suzane! Eu tenho tempero Sazon. Rapaz, essa aqui não dorme no ponto, não. Você azou o frango. E para ninguém dizer, para ninguém dizer que ela comprou só para participar, está aberto. E não está faltando, deixa eu ver quantos, quantos, quantos tem aqui. Faltando um, porque esse aqui ela já usou todo, não precisa desse aqui não, esse aqui está ótimo. Mas vamos lá comemorar lá no final, ali ó, do lado da máquina com todo mundo, tá, Suzane? Vamos embora lá. Que agora eu vou lá para o outro lado, vou para a vizinha da esquerda. É o senhor, seu Lauro? Cadê o seu tempero em casa? Usado, que é mais importante, viu? Está aqui Sazon Arroz, olha, usado. Isso aqui é importante, só foi catar, né, esse tempero lá? Com certeza. Ganhou o kit também? Ganhou o kit também. O senhor usa Sazon sempre? Só Sazon em casa a gente usa. Só Sazon? Só Sazon. Show de bola, então vamos embora todo mundo juntar aqui, vamos embora comemorar com aquela célebre frase que eu digo sempre no final, né? Todo mundo aqui, vem cá, vem cá, vem cá. Bira, Bira, vem cá rapidinho antes da gente encerrar para conversar contigo, rapidinho. Bira, como é que é fazer mais uma entrega de uma super premiação dela? É muito, estou muito feliz, Márcia, porque mais uma vez provando aí a qualidade do produto Sazon e que os nossos consumidores acreditam muito nesse produto. Parabéns à dona Maria que acreditou, participou, enviou lá sua foto criativa, bastante criativa, né? Uma animidade a foto dela. Ela disse que podia faltar tudo, até luz, água na casa dela, mais Sazon, menos o Sazon. E você que está aí do outro lado, continue mandando as suas fotos para o 991-27-0101. Sabe por quê? Sazon tem 11 sabores, você pode variar e pode repetir. Uhul! Show de bola! Muito bom e Sazon continua premiando, minha gente. Você que manda a sua foto aí todos os dias para o WhatsApp do Sazon, que é o WhatsApp exclusivo, só para receber as suas fotos. 991-27-0101. Tem ganhadora da semana, hoje é sexta-feira. Sexta-feira tem resultado de promoção Sazon também, para a ganhadora que vai levar o kit. É a Suzy do Zumbi. Olha aí, preparou o arroz dela com Sazon alho. Está ali o macarrão ali, Sazon massas. Ou seja, está toda ela antenada, antenada com Sazon e com todos os sabores de Sazon, porque Sazon tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir, viu? E semana que vem a gente vai dizer para você qual é a premiação do mês. Os prêmios de dezembro e novembro serão acumulados e a gente vai entregar tudo no dia 23 de dezembro, viu? Fique esperto aí, porque Sazon tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. 11 horas e 59 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando a gente no próximo bloco, tem ronda policial e um assalto lá no Salmo 91 para roubar a arma do vigilante. Você está acompanhando aí imagens do momento em que o assaltante chegou e vai lá no vigilante para roubar a arma dele. Olha só a ousadia. Não se intimida com a câmera de segurança, não se intimida com a movimentação, pessoas entrando e saindo na loja. Ele interpela o vigilante e pronto, entrega, 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 não tem jeito não, entrega, olha aí. Correu assustado o vigilante e é daqui a pouquinho depois do intervalo. Você que está aí do outro lado, não saia daí. Correu assustado o vítima. Legenda por Sônia Ruberti